Quem nasce na pampa bruta O corte pra lhe dar, empurra a vida e sabe que Deus dará O que é bom já nasce feito e melhora um eito se nasceu lá Ausente fico sem jeito, me sinto feito pela metade São parte do meu retrato, capão de mato, várzea e coxinha Só o vento de encontro ao rosto, devolve o gosto da liberdade E eu volto a ser eu inteiro, sentindo o cheiro da maçanilha Um velho ditado diz que quem é feliz já enriqueceu Uma mala de garupa cabe num lupa tudo que é meu O que eu tenho não tem preço e eu agradeço tudo que Deus me deu Não vim ao mundo por luxo e sendo gaúcho já sou mais eu Ausente fico sem jeito, me sinto feito pela metade São parte do meu retrato, capão de mato, várzea e coxinha Só o vento de encontro ao rosto, devolve o gosto da liberdade Eu volto a ser eu inteiro, sentindo o cheiro da maçanilha Eu tenho o perfil de um povo que mescla o novo e a tradição Quem quiser me ver de perto é o momento certo pra um chimarrão De longe verão a estampa, guardando a pampa pra nova geração Com Deus no lado direito, o mapa no peito e o laço na mão Ausente fico sem jeito, me sinto feito pela metade São parte do meu retrato, capão de mato, várzea e coxinha Só o vento de encontro ao rosto, devolve o gosto da liberdade E eu volto a ser eu inteiro, sentindo o cheiro da maçanilha Ausente fico sem jeito, me sinto feito pela metade São parte do meu retrato, capão de mato, várzea e coxinha Só o vento de encontro ao rosto, devolve o gosto da liberdade E eu volto a ser eu inteiro, sentindo o cheiro da maçanilha Amém 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 A CIDADE NO BRASIL